Olha, olha para ti, não tenho como! Não tenho como! Mas acho que ela já quer jogar! Sabes? Ou sabes escolhas? Esses pares! Tcharanana! São os comandos! Segura aí! Este aqui? Este aqui! Que ela já quer jogar? Queres jogar um fixe? De matar monstruinhos? Não! Que ela está preferida! O Batman! Olha só, é um bocado difícil! É de contosinho! Vai ser um bocado difícil! Olha esse que queres! Olha só de relax! É de correr! Para não correr! Sim! É assim atrás! É uma das coisas que faz luz! Eu clico até pinto! Tudo aqui nisso! Boa! Então! Mas tem que fazer um movimento corrida! Tipo assim! Tchá! 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 Olha o flash! Toca nas paredes e tudo! Por isso tu vai girar! Tá bem? Você acaba tão incomulado! Como aqui! Tudo que eu fiz! Tchá! 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 Tchá!